Boa tarde meus amores, boa tarde as coisas lindas, cheirosa, como é que vocês estão? Bora testar produtos, finalmente hoje eu vim com a nossa linha, nossa linha de corpo, perfume e creme, linha Dune, da Abelha Rainha Eu disse pra vocês que eu testei o perfume, fiz um vídeo especialmente pra Vitória Distribuidora, que eles que me enviaram esses produtos, beijo Pessoal da Vitória, Cris, linda, muito obrigada E aí eu fiz o vídeo do perfume Dia das Mães Fiz, eu testando na hora, provando ali na hora, não tinha aberto, ainda não tinha sentido a fragrância E eu fiz especialmente pra Vitória Distribuidora Porém gente, o perfume ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, ele é tão espetacular Que eu acabei dando pra minha mãe, porque minha mãe ela é viciada em perfumes E aí como era a Semana Dia das Mães, né, aquele perfume é tão charmoso, com aquele lacinho, aquela coisa linda, aquela caixinha Eu dei pra ela de presente Mas eu vou deixar pra vocês agora o videozinho aí, o takezinho E mostrando a minha primeira impressão desse perfume Duny da Abelha Rainha Então assiste aí a minha primeira impressão Hoje eu trouxe pra vocês o perfume Duny da Abelha Rainha pela Vitória Distribuidora Lindos, um beijo pra todo mundo da Vitória E vamos testar aqui juntos esse lançamento, eu ainda não testei Vamos ver se ele é cheiroso, vamos ver se ele tem uma fragrância rica, né, que é o que nós queremos Queremos riqueza nessa vida Olha só que embalagem linda, começa por essa embalagem maravilhosa, olha só, por fora dessa coisa linda, essa caixinha super chique E vamos abrir e vamos testar juntas essa opção maravilhosa para os dias das mães Ai, que fofura, meu Deus, olha que charme Esse laço, gente, que coisa linda Bom, vamos lá, vamos testar o cheirinho dele Vou borrifar no ar e vamos ver a reação da pessoa aqui, né Ó, no ar Ai, que delícia Meu Deus, gente Eu só sou dessas, ó Meu, gente, ela vai amar Ela vai amar Cara, de mulher rica Cheiro de mulher rica esse Duny Que delícia, que maravilhosa E que embalagem fofa, gente É um cheirinho doce Mas não um doce muito forte Não, aquele doce rico mesmo Sofisticado Aquele doce chique, sabe Amei Já encomenda, tá, Vitória Distribuidora Eles têm esses perfumes tudo a pronta entre eles Corre chamar a Cris Corre chamar o pessoal da Vitória Já garante o seu Vocês viram que eu amei, né Gente, ele é simplesmente delicioso É um docinho bem controlado Bem chique Bem sofisticado Sabe, aquela coisa bem mulher Delicada O resumo desse perfume é isso Muito gostoso Muito maravilhoso Indico demais Tá na minha lista de melhores perfumes da abelha rainha Então se você É que nem eu Gosta de perfume doce Gosta de perfume marcante Vocês vão gostar E agora nós vamos testar o creme, né Vamos testar o cremezinho Pela tua distribuidora Tua distribuidora, como eu sempre falo pra vocês Eles atendem todo o Brasil Tá, tá aqui embaixo na descrição Todos os contatos Telefone, e-mail O Instagram deles São todos aqui embaixo Pra vocês entrarem em contato com ele Você que não é de São Paulo Mas quer revender a abelha rainha Fica tranquilo Tranquila Que a vitória distribuidora Pode atender vocês, tá É só chamar e combinar certinho Lá com os atendentes Com a Cris Com o pessoal lá da empresa Que eles vão passar pra vocês Todas as informações Eles vão estar passando pra vocês Sobre como revender a abelha rainha Certo? Também tem bastante informação aqui embaixo Tá, gente Só descer um pouquinho aí E tá dando uma lidinha, tá? Ler um pouquinho aí Que vocês vão saber um pouquinho mais Sobre a vitória distribuidora Bem, vamos testar A embalagem Ela é muito linda, ó Tão linda quanto a embalagem Do perfume, né Aqui na revista Vamos ler um pouquinho Sobre ele O que fala, né Um perfume que exala elegância E personalidade É isso mesmo Uma fragrância leve E ao mesmo tempo marcante Gente, tudo que eu falei pra vocês A gente nem combinou Eu nem tinha lido ainda isso daqui Que traz a refrescância Das notas cítricas Com um toque delicado do floral Eu amo floral E eu amo cítrico, né Então pra mim Foi a combinação perfeita Une a modernidade E sofisticação De uma maneira surpreendente E fascinante Proporcionando uma rica E única experiência olfativa Gente, é simplesmente divino Pra quem não conhece o perfume Ele é assim E é lindíssimo, tá O frasco dele não é tão pequeno Ele é um frasco Com um tamanho bem legal Um tamanho médio bem legal E não precisa passar muito, né Tem uma fixação também ótima Nunca tive problema Com fixação de perfumes Da abelha rainha A maioria deles Ou bem dizer todos Fixam muito bem Coisas de mais de 6, 8 horas Então assim É uma ótima fixação, né E aí o creme Fala que ele é um creme Acetinado Hidratante Corporal com 200ml Tá Ele tem aqui uns brilhinhos Não sei se vocês vão conseguir ver Ó, tá vendo Tem uns brilhinhos aqui nele Ó Acho que tá dando pra ver sim Ó Tá vendo que tem uns glitterzinhos Olha aqui E eu quero ver se esse glitter Fica na pele Vamos sentir o cheiro Ah, esse creme tá saindo Por R$28,99 Na promoção De R$42,99 Por R$28,99 E o perfume Com 75ml De R$94,99 Está por R$69,99 Na promoção Gente, vamos aproveitar Ó Nossa, gente Que delícia Meu Deus Hum Ele tem um brilho Muito lindo Gente Acetinado, né Que fala Ele é um creme Não tão fino, tá Ele é um pouco grossinho Olha lá os brilhos Olha os glitters Vou passar aqui no meu braço Quero ver se esse brilho Fica no braço Quero ver Também, gente Se ele hidrata a pele, né Porque tudo bem É cheiroso É bonito Tem glitter Mas vamos ver se ele vai hidratar A minha pele Que é uma pele ressecada Olha só Nossa, gente Ele é muito cheiroso Tão cheiroso Quanto o perfume Ó E os brilhinhos ficam na pele, gente Tá vendo, ó Os brilhinhos ficam na pele Que coisa linda Ai, gente Ele é amanteigado Ele é amanteigado Que delícia Tô pegando a tampa aqui Olha lá os glitters, ó Isso aqui que vocês estão vendo É tudo glitter É tudo brilho Tem bastante brilho Mas não fica exagerado na pele, não Tá Eles são bem fininhos Nossa Gente, ele é amanteigado Ele hidrata muito bem a pele Ai, gente Que delícia Que delícia Meu Deus Que cheiroso Não precisa nem do perfume Tem gente que não gosta de perfume, né Compre esses cremes assim, ó Que pronto Tá cheiroso, minha irmã Tá cheiroso, minha vida Olha os brilhinhos Fica tudo na pele Os brilhos Hidrata bem Parece bem uma manteiga Muito cheiroso E deixa a pele, olha Com brilho muito bonito, ó Tá vendo? Com brilho bonito E a pele não fica peguenta, não Ó Absorve muito rápido Fica macia a pele, sabe? Não fica peguenta Fica macia, gente Eu amei isso daqui Olha, vai ficar brilhando assim Olha aqui, ó Olha isso Tá conseguindo ver o brilho? Olha aqui o brilho Gente Que coisa linda Tô apaixonada nesse creme E ele é um creme muito gostoso, gente Sabe, você sente hidratação nele A minha pele, ela é ressecada, né E nesse inverno Outono, inverno Ela fica mais ressecada ainda, né Hidratou muito bem Ainda deixou minha pele, ó Com brilho muito bonito Amei Uma delícia, Vitória Cris Muito obrigada Tanto pelo perfume Quanto pelo creme Muito cheiroso E eu tenho certeza Que é um tipo de creme Que vai ficar o dia inteiro No meu corpo Vou dar um feedback Pra vocês lá no Instagram E aqui também Nas comunidades Aqui do YouTube Mas assim, gente É aprovadíssimo Ele é muito gostoso, gente Parece uma manteiga, sabe? Delicioso Amei Vocês já tem esse kitzinho Da Duny? Gente, muito rico Muito mulher rica Cheirosa, maravilhosa Trabalha toda Aquela mulher que trabalha muito Mas tá sempre muito bonita Muito bem arrumada Muito bem cheirosa Ou pra aquela mulher Que trabalha muito em casa Merece também um kit desse, minha gente Coisa mais linda Coisa mais cheirosa Coisa mais gostosa Comenta aí se você já tem Se você já usou O que você acha Com as informações da Vitória Distribuidor Que estão aqui embaixo, gente Ótima distribuidora De confiança Indico demais pra vocês Quem trabalha com a Vitória Sabe que eles são de Extrema responsabilidade Então tá aqui embaixo Todos os contatos, tá bom? Você que é do Nordeste Do Rio, do Sul Eles vão conseguir te atender Vai no meu Instagram Vou postar uma foto Bem linda desse creme por lá Vamos conversando Trocando informações Lá nos comentários Tá bom, minha vida? Um beijo nesse coração E a gente se encontra No próximo vídeo Te espero aqui Beijão E até lá Tchau 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 Tchau